E olha, o Oeste Paulista ganha o terceiro curso de Medicina. Depois de Presidente Prudente e Adamantina, agora é a vez de Dracena. Lançamento oficial do curso pela faculdade Unifadra Fundec contou com a presença de autoridades. Foram cerca de 4 milhões de reais investidos para montar a infraestrutura do curso de Medicina dessa faculdade em Dracena. Para o diretor executivo, é a conquista de um sonho. Quem está na educação, principalmente na educação superior, sonha com o curso de Medicina. Isso é normal, né? Eu acho que é um caminho natural das coisas, mas a gente sabe que é um curso complexo, um curso difícil e você vê cidades de médio porte que ainda não conseguiram um curso de Medicina. Em três anos de negociações, a aprovação por unanimidade do Conselho Estadual de Educação abriu mais uma porta na região para os estudantes que buscam a graduação em Medicina. A Unifadra Fundec é a terceira instituição de ensino no Oeste Paulista a oferecer o curso. É o início de uma nova era para o desenvolvimento da cidade. Nós somos muito carentes do profissional médico e com a metodologia escolhida de estudo, os alunos, os universitários poderão fazer a aplicabilidade daquilo que eles vão desenvolver academicamente na prática, nos postos de saúde, nos ESFs, nas próprias santas casas. Isso vai agregar muitos valores e muito benefício à área da saúde. O lançamento do curso contou com autoridades e representantes da sociedade civil, além de profissionais da saúde que falaram sobre a importância de cursos assim e acompanharam o que a instituição passa a oferecer daqui para frente aos estudantes. Com o vestibular programado já para este mês de março, na primeira turma serão oferecidas 66 vagas. Até o dia 13 de março as inscrições e o vestibular ocorre no dia 26 de março pela VUNESP. E as aulas já começam no dia 17 de abril lá em Dracena.